Um evento canônico, eu, Gabriel, irei regir a Boku no Pico, lá no segundo canal, no mais um canal, só ele, dia 9, às 7 horas da noite, numa quinta-feira, galera, vai ser ao vivo, é uma live né, então é ao vivo, e vai ser exclusivo no mais um canal, só vai acontecer nada, eu não vou trazer as minhas reações pra cá, pra esse canal principal, Ou seja, se você quer a reação na íntegra, tudo certinho, você tem que ir no mais um canal, nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, dia 9, beijo, conto com vocês, Boku no Pico, as peores aberturas brasileiras de anime, BR, BR, é do canal Viajante Galáctico, ou Paulista, Paulista não, o São Paulino, Paulista não, acho que ele é... Você não sabe, você não sabe Não, eu acho que ele é Paulista, e eu também acho que ele é São Paulino Você lembra quando a gente ficava tentando saber o nome lá do M.H. Rap? É Matheus Alex Matheus Alex, velho Tá vendo aí, ó Enfim, viajante Um beijo Bora reagir Atenção, esse vídeo não tem a intenção de ofender nenhum profissional Nós adoramos dublagem e estamos apenas fazendo uma brincadeira com trabalhos que não ficaram tão bons assim É só isso A gente sabe que a abertura de anime é bem importante Pois ela meio que tem a função de transmitir o clima e a atmosfera daquela história Dentro de um tempo bem curtinho e com alguma música bem maneira que combine com aquela obra E existem várias aberturas que ganharam uma versão brasileira Uma dublagem Que ficaram incríveis e popularizaram pra sempre aquele anime dentro do nosso país Pegas os fantasy que o diga Hoje nós iremos falar do contrário Aberturas de anime que ganharam versões brasileiras horríveis Ou as piores aberturas BR de anime E como esse é um tema que já foi bastante trabalhado aqui no YouTube Eu vou tentar fugir ao máximo de aberturas mais manjadas Como a abertura do Digimon da Angélica Esse aí sai do inferno, velho Isso aí é pó de Lucifer, velho O rap do One Piece da 4Kids Enfim, esquece essa merda aí, mano A gente vai falar de aberturas mais obscuras Algo nesse nível aí Pô, velho Não precisava, não precisava É de necessário Então, foi de necessário Chegar aqui É, isso tem um contrato Pra você fazer a abertura Ah, tá bom Essa aqui é lisa, tá? Mas só tem Só tem uma palavra aqui, velho É isso mesmo É só você cantar essa palavra no ritmo Tá bom Quanto que vocês vão pagar mesmo? 50 mil, mano! Tá bom, eu faço Dragon Ball! Dragon Ball! Metido 44 vezes Sim, isso realmente existe Mas primeiro Já vai deixando o seu like Pra fortalecer Porque ele é bem importante Também se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue lá no Twitter Ok? Então sabendo Pô, é claro que ele é São Paulino Olha ali Vermelho, branco e preto O tricolor paulista Verdade, ó Pronto disso Vamos parar com a enrolação E vamos logo pro vídeo Fala, galera Eu sou o Biel Maximoff E você está no Viajante Galáctico E seguinte Vamos começar com o menos pior Me responde aí, mano Você sabia que o Dragon Ball Kai Tem episódios que contam a história Da saga do Majin Bu? Acho que não, hein? Bem, se você não souber Eu meio que não te culpo Já que a estreia da saga do Majin Bu De Dragon Ball Kai Aconteceu aqui no Brasil No mesmo mês Da estreia do Dragon Ball Super Na Cartoon Network Então digamos que aqui no Brasil Ele foi completamente ofuscado E falando de aberturas Bom Diferente da abertura 1 De Dragon Ball Kai Que é linda Demais Épica Sensual Fire It Out A música tema da saga Budokai É uma droga Eu não gosto dessa abertura Ela consegue me transmitir Qualquer sensação Menos a de que eu estou assistindo Dragon Ball Fire It Out Parece mais abertura de anime De comida Baita abertura broxa Do caramba Então o Fire It Out original Já é ruim por si só Agora a versão brasileira Que essa porcaria ganhou Bom Ela não ficou Horripilante De ruim Mas também Não ficou bom Tipo Eu te dou um doce Se você conseguir entender O que é que o Roti Rossi Tá cantando Pior é que eu nem estou zoando Mas até hoje eu não consigo entender O que é que ele fala aqui Eu acho que a única justificativa Esse negócio é bizarro Quando você coloca uma legenda Você vai ouvir O que você tá lendo Velho Pra essa versão ter ficado Pior do que a versão original É que provavelmente Os caras não tiveram Tempo suficiente Para produzirem melhor Aquela música A letra é fiel A música original Ou seja Ela é ruim Mas aí nem tinha muito o que fazer Se colocassem o Daniel Do Calcinha Preta Pra fazer a adaptação Ele não ia conseguir Deixar a letra de Fire It Out Ser minimamente interessante Então a tradução brasileira Não tem culpa nenhuma E tínhamos simplesmente O Rodrigo Rossi Que é uma lenda Das versões brasileiras De anímica Cara, ele acabou igual a tua Caralho Contando a abertura E quem conhece O trabalho desse cara Sabe que a voz dele É muito potente E mesmo assim A abertura ficou ruim Então o que parece Eu acho Deixando isso bem claro Eu acho Que pediram pro Rod Gravar a música Bem rápido Ele gravou a música Os caras do estúdio De dublagem Pegaram o áudio do Rodrigo Sincronizaram com o instrumental E pronto A abertura tá feita Porque a maior impressão Que eu tenho Escutando essa música É que ela tá muito crua Ela tá muito seca A voz do Rodrigo Não tem nenhum efeito Não tem o reverb Pra dar um impacto Em certos momentos Da letra E a música Tem alguns momentos Onde claramente Tinha que ter um efeito ali Mas os caras Não colocaram E ficou super estranho E a mixagem E a mixagem também Ficou bem ruim O som do instrumental Tá muito mais alto Do que o áudio Da voz do Rod Então até mesmo Quando ele grita Velho O grito não parece Ter tanta potência Porque o áudio Da voz dele Tá lá embaixo De fato Eu acredito Que a versão brasileira De Fire It Out Foi feita às pressas A galera não teve tempo Pra produzir melhor a música E aí saiu desse jeito mesmo Tanto que um tempo depois O próprio Rod Rossi No canal dele Refez a abertura De Fire It Out Com muito carinho Inclusive E ficou muito melhor Do que a versão oficial Que foi pra Cartoon Network Se vocês acham Que a primeira abertura De Digimon É a única Que ficou ruim Na versão brasileira É porque Provavelmente Vocês não devem Ter assistido Digimon 2 Diferente do primeiro anime Onde a gente teve Que dublar A abertura americana Do Digimon E por isso aconteceu Essa Chega na curta Uma vejelica Digimon É muito bom É legal pra caraca Mas eu fui tentar Reassistir E não dá É muito infantil Você assistiu Dublado Eu Dublado Eu não gosto De nada de legendado Não É chato pra caraca Cara É que É muito infantil Eles tentam explicar Tudo E eles falam Tudo o que está acontecendo Mesmo todo ali Na nossa cara Cara Tipo assim Tem uma realidade Que é assim Você tem carinho Por alguma obra Que você assistiu Na infância Cara Se você for Reassistir Muito provavelmente Vai ser o que? Porra Realmente Tudo isso Que eu achava Pode acontecer Mas a maioria das vezes Vai ser assim Cara Que eu gostava Pois é Eu fico com medo De assistir Beyblade De novo Por exemplo Eu assisti muito A obra do Rush Quando eu era pequeno E quando eu fui adulto Só foi melhorando Porque eu pegava as piadas É Assistia legendado Nossa Melhor ainda Cara Que incrível Agora Se eu pegar uma cor Sei lá Little Nick Little Nick Fica assim Um diabo diferente Que eu tive assim Velho É bom Mas tem as piadas É E tem o total Arbismo Que é você pegar Um negócio que era muito bom Na sua infância É horroroso Agora quando você é adulto Eu não consigo pensar em nada Sinceramente É Não entro não Mas sempre tem Agora ele disse Digimon Realmente parece ser horrível Essa risse aí Tira 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 Caralho É meu olho Cara Em Digimon 2 A gente teve acesso A abertura japonesa Original A gente ia dublar A abertura verdadeira Do Digimon 2 E ela era massa Pra caramba Não Amanhã Se querem me roubar É que ela rir Eu não vou me render Não É que ela rir Eu não vou me render Então os caras da dublagem Tinham a faca e o queijo na mão Pra entregarem uma abertura épica Lendária Algo no estilo do Digimon Tamers Que veio depois Mas não Baixou a preguiça Sei lá Nos tradutores na hora de fazer a adaptação da música Que eles simplesmente jogaram a letra original no lixo E criaram outra completamente nova Sem o menor pingo de esforço A letra original é sobre salvar o mundo Superar seus medos Enfrentar seus inimigos Enquanto que a versão BR Ela basicamente fala sobre O quanto que os Digimons são Redguys Junto com um coral super afinado O que chega até mesmo a ser engraçado Porque a música tem um ritmo mó animado Rockzinho divertido E a galera tá lá cantando como se estivesse no velório E também não é pra menos Pois a letra da música é tão infantil e bobinha Que aquelas músicas de anime Que a Eliana fazia nos anos 2000 Conseguem ter muito mais profundidade do que isso aqui Tipo, olha só o comecinho da música E veja se isso aqui não é aquelas musiquinhas Feita pra um bebê de 5 anos E essa parte da música aqui Eu vou cantar, né? Até porque eu não quero tomar um flag Eu tenho conta pra pagar também Nós somos Digimons Somos guerreiros digitais Coragem e união Nós somos demais Ser arrogante Não dá pra defender, gente A abertura de Digimon 2 é bem fraca E só sendo muito nostálgico pra passar pano pra isso Mas pelo menos as aberturas posteriores ficaram muito melhores Eu acho que isso é inegável Tu é corno, meu amigo Que isso, rapaz? Porra, tu vem pra cantar uma porra com uma música de corno Pokémon tem um trilhão de aberturas E eu duvido muito que vocês conheçam todas elas E é claro que no meio de tanta coisa Existem algumas aberturas bem escrotas Tipo, a abertura do Pokémon Chronicles Que é basicamente o cara sentando P-O-K-E-M-O-N Pokémon por 36 segundos É a música, cara É a música, cara É a música, cara É a música, cara Para, porra, para Parece um avanço cerebral esse troço Eu sou assim mesmo, velho Ouvir duas vezes é legal Agora é 30 segundos ouvindo o bagulho Mas a abertura que a gente vai falar em questão É a abertura da sexta temporada I Wanna Be A Hero A versão americana da sexta temporada Por incrível que pareça, ela é bem legal A letra não é nada demais Mas ela é divertida o suficiente Para fazer com que você queira assistir Pokémon Então ela cumpre bem o papel dela É bem empolgante a musiquinha I Wanna Be A Hero Eita, meteiro Olha o futuro ali no Hero Agora o mesmo Eu não posso dizer da versão brasileira Que, caraca, mané Os caras fizeram um estrago Na abertura do Pokémon Pô, esse back vocal aí, maluco Meu, é Não, vai, canta aí, canta aí, canta aí Chega A abertura do Pokémon É totalmente deslocado O mestre, que que é isso? Ai, pai Os caras colocaram o Chaves Para cantar a música do Pokémon, mano O mestre quero ser Papo reto A coisa é que praticamente tudo nessa abertura está errado Tirando o cantor, que é bem conhecido no cenário de anime Ele já dublou muita abertura boa aqui no Brasil O resto Mano, todo o trabalho de edição aqui está terrível Colocaram um efeito de reverb na voz do cara Sem necessidade alguma Já que a versão original da música Não tem esse efeito Para quem não sabe o que é reverb Reverb é esse efeito de eco aqui, ó Caralho, casei com um travesti pirocudo Os caras colocaram esse efeito na música inteira Sem nenhum motivo E lembra da abertura do Dragon Ball Kai? Então Essa abertura do Pokémon Ela faz o contrário Ela deixa a voz do cantor alta E deixa o instrumental baixo O que é muito ruim Porque a música tem umas batidinhas eletrônicas Tá ligado? Bem maneira E na versão dublada Você não escuta elas Porque o áudio está muito baixo É bizarro E é claro que temos o Da versão americana Que virou o A mina estava com muito sono Na hora de cantar a abertura, velho É a parte mais massa da música E a mina me solta um Mais triste do mundo Mas pelo menos a parte que o cara fala O mestre quero ser Ficaram maneiras Ficaram legais Até porque não é todo dia Que a gente vê o Chaves cantando Então tá ok E o que é o 5D? Esse aqui é bem manjado Mas meio que não tinha como Eu deixar isso daqui De fora da lista Porque Cara O que foi que aconteceu aqui, velho? Correr É o que me faz viver E bater Meu coração Você Tentando me vencer Desliga isso, Otto Desliga Desliga A abertura já começa com o cantor Dando uma desafinada braba No teu ouvido A letra da música Não fala nada com nada Correr É o que me faz viver O que é uma referência ao próprio anime Já que nesse Yu-Gi-Ohm em específico Eles duelam em cima de mortos Eu sei É bem bizarro Mas acontece E aí temos Bater meu coração Você Tentando me vencer Deixa o destino Escolher Tipo Conexão entre essas frases aqui Não sei E se você acha que é só o comecinho Que é ruim Nananina não A letra da música inteira Não faz o menor sentido E unido isso Ao cantor Que não tava num dia muito bom Na hora da gravação O coitado desafina pra caramba E a falta de sincronia No áudio do cantor Com o back vocal dele Meu amigo Fica essa desgraça aí Que eu não sei como Que isso foi aprovado Mano do céu Isso consegue ser mais barulho Cara Tinha assim Todo vídeo do Viajante É muito bem editado Todo vídeo do Viajante É muito bem editado Mas esse aqui tá fora Esse aqui tá muito bom Que isso Dentro do que um solo Do Limp Bizkit Se você acha que Cavaleiros do Zodíaco Só tem abertura brasileira incrível Errou Você tá errado Porque hoje vamos falar aqui Sobre A abertura número 4 De Cavaleiros do Zodíaco Ômega Que Olha só gente É tenso Eu vou tentar resumir Essa história gigantesca Que daria um vídeo inteiro Inclusive O máximo possível Basicamente pegaram a abertura 4 De Saint Seiya Ômega Que na minha opinião É a abertura mais braba Desse anime inteiro Tipo Dá uma escutada Na versão original Pra você entender Do que que eu tô falando Essa abertura é muito braba E um detalhe bem importante Na versão original Temos apenas uma única cantora Cantando a música Enquanto que na versão brasileira Numa tentativa bem desnecessária Na minha opinião De fazer fanservice Ao invés da galera Colocar apenas uma única cantora Pra fazer a abertura Que é a Larissa Tassi Uma das cantoras oficiais De Cavaleiros do Zodíaco Aqui no Brasil Ao invés da galera Colocar apenas a Larissa Pra cantar a abertura Não Pra que isso? Tá muito pouco Vamos colocar logo Três cantores de uma vez Porque aí sim Muito massa Isso já tinha acontecido Na abertura 2 e 3 Do Ômega E bom Na abertura 2 Que é a primeira tentativa De colocar 3 ou 4 cantores Pra cantar a música É claro Ficou muito bom A abertura arrepia Na abertura 3 Que é a segunda tentativa Já ficou estranho Não ficou ruim Mas também não ficou bom E na abertura 4 Que é a terceira tentativa Na boa Com todo respeito Ficou muito ruim Ela até começa ok Porque vai cantando Um cantor de cada vez Agora quando chega no refrão Pra que a barreira Possa me cantar A saber que o rio A força é a noite O seu bebê Mano O que que foi isso, cara? Minha orelha Começa uma gritaria absurda Um cantor vai cantando Em cima do outro Uns começam a berrar Do nada Fica uma zona tão grande Que tu não entende nada Que os caras tão cantando A única coisa que você escuta É gritaria A versão BR Da abertura 4 De Saint Seiya Ômega É literalmente O desafio hardcore De tente não ficar surdo É muito ruim O que é uma pena Pois os 3 cantores Que fazem essa abertura São cantores incríveis A Larissa Tassi O Rod Rossi E o funk Ricardo Cruz Todos eles possuem Pelo menos uma música marcante De Cavaleiros do Zodíaco Os caras são lendas Mas a ideia De juntar todos eles Aí fala Que tal juntar os 3? Fônica canção Só pra fazer um fanservice Bobo Matou a quarta abertura De Saint Seiya Ômega Só escuta esse troço Se você realmente Tiver ouvidos Tiaço Ou sei lá Se tu for o Goku Pra aguentar Essa gritaria toda Na tua orelha Cara Parando com o que a gente Já ouviu nesse vídeo Essa abertura Tá ok Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento As inserções Todo mundo odeia o Cris Ai 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 O cara surdo Muito bom Cara a edição dele É muito boa Tá louco É o que a gente quer É o que a gente Almeja Entendeu Um dia eu chego No Inventor Um dia Um dia One day One day One day É isso galera Obrigado por estarem Assistindo nossos vídeos Não esquece de se inscrever E deixar o like Até a próxima Tchau E galera Antes de sair do vídeo Aqui está o nosso Segundo canal Ou mais um canal É lá que ocorrem As nossas lives Inclusive Aqui ó É a nossa última live Vai lá E se inscreve Get it